Inaugurado hoje o Estádio Olímpico de Goiânia e a festa continua agora à noite com o jogo entre a seleção brasileira Master e a seleção goiana. Estiveram presentes na inauguração o governador Marconi Perillo e várias outras autoridades. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e o Laboratório de Capacitação e Pesquisa Draulas Vaz foram entregues na manhã de hoje depois de uma década de espera. Eles fazem parte do complexo esportivo do Centro de Excelência do Esporte Eurico Calisto de Godóia, em Goiânia. O governador destacou as instalações modernas do estádio, que foi completamente reconstruído. O espaço conta agora com o estádio de futebol, uma pista de atletismo e arquibancada, um investimento de 155 milhões de reais, recursos do Tesouro Estadual, num espaço com mais de 30 mil metros quadrados. A expectativa é que o local seja um incentivo aos atletas do Estado por oferecer um espaço de treinamento adequado. O Centro de Excelência do Esporte, arquiteto Eurico Godóia, esse Centro Olímpico é um grande presente para os esportistas, um presente para a Goiânia, para a Goiás e para o Brasil. O primeiro jogo será hoje à noite entre a seleção brasileira Master e a seleção goiana. A partida inaugural contará com os cantores Leonardo, Marrone, João Neto e Frederico e Henrique Juliano. No time adversário, astros como Amaral, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Paulo Nunes, Túlio Maravilha, Ricardo Rocha, Arley e Alex Dias. Também estarão em campo e serão homenageados atletas que jogaram no antigo estádio Olímpico e foram sucesso na década de 70, como Paguete, Matinha, Luvanor e Lincoln. Para conferir a partida, o torcedor deve trocar um quilo de alimento não perecível na porta do estádio. Seis mil ingressos foram disponibilizados. E aí E aí